Dizem que a barba é a maquiagem do homem, né? Eu não tiraria a minha jamais. Agora, o Buda... Tudo bem, toda gente fala assim, ah, o Buda é fofoqueiro. Todo mundo faz uma fofoca, gente. Olha o que a gente tá fazendo aqui. É fofoca. É. Ele é fofoqueiro? É. Mas todo mundo é. Mas ele foi desmascarado, né? É. A Fernanda fez uma jogada sensacional. Foi lá no quarto, a... Ele falou pra Fernanda que a Isabela tinha ficado chateada que quando ela errou lá na prova, alguma coisa assim, a Fernanda deu risada. E a Isabela tinha pensado que tava rindo dela ter perdido e tinha ficado chateada com a Fernanda. Aí a Fernanda foi lá e falou, ó, o Buda veio me falar que você ficou chateada porque eu ri na hora que você perdeu, foi eliminada da prova, algo do tipo. E eu vim dizer que eu não tava rindo de você, que não foi a intenção. A Isabela, não, mas eu não fiquei chateada. Eu nem prestei atenção no que você... Aí ela foi lá tomar satisfação com o Buda. E eu acho isso incrível do Big Brother porque você resolve o problema ali na hora. Eu gosto do participante que vai ali. Não, então vamos lá resolver. Mas sabe o que eu gosto? Eu gosto da cariação. Eu também, então. Eu gosto da cariação. Ah, fulano disse... Ah, fulano disse... Chama fulano aqui. Chama aqui. Chama aqui, a gente já resolve agora. Sabe o que ele diz? Ele fala pra mim que é mais fácil. E a Fernanda saiu ilesa da história porque ela falou, não, não fui fazer fofoca. Eu não fui entregar ao Buda. Eu fui pedir desculpas à Isabela porque se ela ficou chateada por causa... Porque eu ri, eu fui querer dizer pra ela que eu não tava rindo dela. Então ela, poxa... Ela se saiu bem com os dois. Ela foi lá e botou o Buda no alvo da Isabelle e do resto da galera. Porque, enfim, ele falou mesmo, né? E pro amigo, ela disse sim, amigo. Não foi bem assim. Me desculpa, só quis me desculpar com ela. Não foi a intenção de jogar no fogo. E ela não mentiu nenhuma das vezes. Ah, e acabou fazendo. Foi perfeito. Não. Eu acho que ela merece chegar ali na final. Mas que acha? Valeu dos três. Poxa, eu acho que ela merece. Dizem que ela passa muito tempo dormindo. Mas quando ela levanta, ela faz jogada sensacional. Quando ela tá acordada, ela arrasa. Tem gente que tá acordada o tempo inteiro e não faz nada, né? Parece que tá dormindo. Ah, pois as pessoas pensam assim, ah, mas se eu estivesse aí, faria, faria. Será que faria? Você fica lá numa casa que você vê a piscina todo dia. Acho que uma hora cansa de pegar sol. Uma hora cansa de... Enjoa. Na vida é assim, né? Enjoa. E você enjoa mais das pessoas que estão lá. Se fosse a sua piscina, tava bom, né? Se fosse você... Vamos supor, a Fernanda não gosta de quase ninguém ali. Ela não sei da aptel. Genuinamente. Aí você vai ver, ela vai ficar acordada pra conversar com gente que ela não gosta e preferir voltar dormindo. Eu durmo.